É ter a graça Explica a graça só pra eu explicar Graça que me constante Me trazendo essa passão Graça que sabe que sou tegadão Mesmo assim me oferece perdão Graça que me deixa sem graça Me trazendo essa passão E 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 me trazendo essa passão Graça que me trazendo Graça que me trazendo Por enxergue do santo Filho de Deus É ter a graça 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 Você só tá aqui Por causa da graça Ainda tô morrendo Por causa da graça O ministério É ter a graça 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 Ela te alcança Ela te alcança aí agora E o que a graça É a graça Agora merece É ter a graça